Oiê! Eu sou a Lupa Nichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha tripla super prática e muito charmosa. Bora costurar? Eu tenho certeza que a maioria aqui do canal gosta de bolsa, gosta de bolsinha prática. Então eu trouxe este modelo, uma bolsinha tripla, toda charmosa, que compõe o visual e ainda deixa as nossas coisas todas organizadas, porque tem três bolsos com zíper separados e ainda dois bolsinhos escondidos. É aquele tipo de peça pra fazer e usar, ou presentear e ainda vender. Bora lá ver então como que eu fiz esta bolsinha tripla. Materiais utilizados Para a parte externa, 28 por 18 centímetros, seis vezes no tecido jeans. Eu escolhi o tecido jeans porque é um tecido estruturado, mas ele não é tão grosso e nem faz tanto volume, que poderia dificultar na hora de fechar os bolsinhos e também de virar tudo por direito. Para o forro, 28 por 18 centímetros, seis vezes no tecido estampado. Eu estou usando o próprio tecido de composê como forro, mas você pode usar um outro tecido se preferir. 25 centímetros, três vezes de zíper de metro número 5. Três cursores. Para os acabamentos laterais dos zíperes, 3,5 por 3,5, doze vezes no tecido estampado. Para a tampa, 26 por 24 centímetros no tecido jeans e também no tecido estampado. Um conjunto de botão emantado. Para as bases dos mosquetões, 25 por 3,5 centímetros no tecido estampado. Para a alça transversal, 135 por 10 centímetros no tecido estampado. O comprimento da alça vai depender da altura que você quer da bolsa e da sua própria altura. Então, faça a bolsa primeiro e depois meça a altura de alça que você prefere. Dois mosquetões de 2,5 centímetros de espaço interno. Passo a passo. Eu já tô com o cursor lá no meio do zíper, com as duas pontas fechadas. Eu vou costurar os acabamentos laterais dos zíperes. Posiciono o tecido sobre o zíper, direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. No outro lado, a mesma coisa. Fiz a costura de segurança. No outro lado do zíper, posiciono o outro acabamento lateral. Direito do tecido com o avesso do zíper. Vou costurar com 0,75 centímetro de imagem de costura. Costurei. Tombo os tecidos pro direito. Vou fazer um pês-ponto perto da costura e uma costura de segurança pra unir os tecidos. Nos dois lados. Ficou assim. Refilo os acabamentos alinhando com a largura do zíper. E os zíperes ficaram assim. Estes são os materiais pra cada um dos bolsinhos. Duas partes do tecido jeans. Duas partes do tecido estampado. E um zíper com acabamento. Em todas estas partes, eu faço a marcação da metade. Pra poder ir alinhando tudo pela metade. Posiciono o zíper sobre o tecido jeans. Centralizando e alinhando as bordas. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. Fiz a costura de segurança. Posiciono o tecido de forro direito com direito com o tecido jeans. Alinhando as bordas. Vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé-calcador de zíper como margem de costura. Costurei. Vou fazer um pês-ponto pegando só o tecido de forro e a sobra de costura. Bem aqui, perto da costura. Fiz o pês-ponto. Isso vai evitar que o cursor prenda no forro quando eu abrir e fechar os bolsinhos. No tecido externo, eu vinco bem na costura. Posso usar até o cabo da tesoura pra vincar bem. Um lado do bolso tá pronto. Vou repetir a mesma sequência com o outro lado do zíper. Posiciono o tecido jeans direito com direito, alinhando bem com a borda do zíper e as laterais dos tecidos. Também centralizando. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. Fiz a costura de segurança e já fiz a costura definitiva costurando com o tecido de forro. Tombo o forro pro direito e vou fazer um pês-ponto pegando o forro e a sobra de costura. Fiz o pês-ponto. Vinco o tecido jeans na costura com o zíper. E o primeiro bolsinho ficou assim. Vou fazer os outros dois bolsinhos da mesma maneira. Vou fazer a tampa da bolsa. Posiciono os tecidos, alinhando as bordas direito com direito. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Depois de costurar... Eu vou fazer as seguintes marcações pra deixar a tampa mais tortinha, charmosinha. Da borda de cima do tecido estampado, que tá aberta, eu marco 10 cm. Na lateral esquerda, da costura, eu marco 7 cm. Vou unir estas marcações. Com uma tampa de Nutella, que tem 5,75 cm de diâmetro, eu vou arredondar algumas partes da tampa. Aqui no cantinho, eu encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. Arredondo também este cantinho, só tirando a pontinha. E também aqui nesta outra parte. Vou costurar sobre a linha. Costurei. Refilo a sobra de tecidos com tesoura de picote perto da costura. Viro pro direito. Vou passar a ferro. Passei e fiz um pês-ponto nesta parte. No lado de dentro da tampa, eu vou fazer a marcação da posição do botão imantado. Dobra a tampa ao meio pra marcar a metade. Da borda de baixo, eu marco 4 cm. No cruzamento destas marcações, eu coloco a pecinha de trás do botão imantado. E vejo onde que vão ser os rasgos. Vou colocar o botão macho do botão imantado. Coloquei o botão. E pra parte de trás do botão não fragilizar o tecido, eu vou colar um pedacinho de tecido jeans com cola pra tecido. Vou fazer uma costura de segurança pra unir aqui os tecidos. Ficou assim. No avesso da tampa, no lado sem acabamento, eu marco a metade. Agora, uma decisão. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar nos comentários. É fato que a abertura de uma peça no zíper é da esquerda pra direita. Mas, pra uma bolsa transversal, a gente tem que escolher se vai pensar na abertura olhando pra peça, ou usando a peça. Do jeito que tá aqui, eu tô abrindo o bolsinho da esquerda pra direita, e fechando da direita pra esquerda. Pensando assim, aqui seria a frente do bolsinho. Mas, se eu pensar que é uma bolsinha transversal, e eu quero abrir a bolsinha da frente pra trás, porque eu vou deixar a bolsa no meu lado direito, e aí eu quero fechar de trás pra frente. Pensando assim, aqui seria a parte de trás da bolsa, que ficaria encostada com o meu corpo, e aqui à frente. Então, você decide aí como que era a posição do cursor do zíper na sua peça. Eu vou pensar, então, na abertura, como bolsa é transversal, que eu vou deixar pro meu lado direito do corpo. Então, aqui vai ser a parte de trás da bolsa. Escolhido um sentido do zíper, os outros dois bolsinhos vão acompanhar, eles vão ficar com o mesmo sentido de abertura. Como eu escolhi que aqui é a parte de trás, é aqui que eu vou costurar a tampa. Eu separo só o tecido jeans, tirando o tecido de forro. Da costura do zíper, eu marco dois centímetros, e marco também a metade. Centralizo as metades da tampa e do bolsinho. Direito da tampa com o direito do bolsinho. E posiciono a tampa da marcação pra baixo. Vou fazer uma costura de segurança o mais perto possível da borda da tampa. Costurei. Tomba a tampa pro direito. E agora, eu vou fazer a costura definitiva, com mais ou menos um centímetro de margem de costura. O suficiente pra embutir a pontinha da tampa. Ficou assim. Olha que acabamento lindo que fica! Vou fazer as bases de cada bolsinho, pra poder passar o motquetão. Eu tô usando um tecido só, porque assim fica mais fácil dobrar e fazer o acabamento num tecido maior, e depois cortar tudo na medida. Dobro o tecido como se fosse viés. Dobro ao meio, unindo as pontas, e depois dobro de novo. Vou fazer uma costura bem perto da borda aberta. Ficou assim. Vou marcar de 4 em 4 centímetros e cortar. São seis bases. Dobro a base, alinhando as pontas. Na frente de cada bolso, só no tecido jeans, a partir da costura do zíper, eu vou marcar um centímetro. Posiciono a base, dá marcação pra baixo. Vou fazer uma costura de segurança pra prender. No outro lado, a mesma coisa. E eu fiz isso nos três bolsinhos. Eu vou definir a ordem dos bolsinhos. Este, com a tampa, vai ser o último bolso. Eu tenho que ver a posição do cursor do zíper. O lado reto do cursor do zíper está pra este lado. Então, nos outros bolsos, eu deixo no mesmo sentido. E eu vou deixar os bolsinhos nesta sequência. Eu vou fazer as marcações das costuras, que vão unir os três bolsinhos. No primeiro bolsinho, eu marquei nesta parte de trás, no tecido jeans. Eu marco 5 centímetros da lateral direita, da borda de baixo, e da lateral esquerda. Eu vou costurar sobre a linha, até bem perto da costura do zíper. Eu vou unir a parte de trás do primeiro bolso, com a parte da frente do segundo bolso. Só com o tecido jeans. Alinho bem as bordas dos tecidos. E vou costurar sobre a linha. Ficou assim. Essa costura, além de unir os dois primeiros bolsos, ainda forma um bolsinho prático. Aqui, vai forçar a costura. Então, é importante dar retrocesso no início e no fim da costura. Agora, eu vou unir o segundo bolso com o último. Alinho a parte de trás do segundo bolso, com a parte da frente do último. Fiz as mesmas marcações, a 5 centímetros das bordas. Vou fazer uma costura sobre a linha, dando retrocesso no início e no fim. Ficou assim. Bolsinhos unidos. Agora, eu vou fechar os bolsinhos. Pra eu fechar o primeiro bolsinho, eu tenho que costurar esta parte com esta parte. Todos os tecidos que estão ali dentro, eu tenho que tirar da área da costura. Você pode prender com alfinetes ou clipes, mas eu não vou prender. Eu prefiro deixar solto pra acomodar tudo, mas fique à vontade pra fazer do jeito que você prefere. Alinho estas duas partes. Aqui, no acabamento do zíper, eu vou tombar pra parte externa do tecido jeans. Porque eu quero que este tecido estampado apareça um pouco mais com a peça pronta. Alinho as costuras do zíper. Prendo com alfinetes ou clipes. Vou acomodando os tecidos dos outros bolsinhos, tirando da área da costura. E agora sim, eu vou colocando alfinetes pra prender tudo que tá lá dentro. Prendo também o tecido do forro. Vou costurar a parte externa e também o forro, deixando em uma das laterais uns quatro dedos como abertura. Ficou assim. Como nesta peça eu usei a máquina industrial pra costurar, então, em vez de usar a técnica de abertura, eu simplesmente deixei um espaço sem costura. Vim com a sobra de costura na abertura. Corto os cantinhos pra não ficar com volume quando virar pro direito. Vou cortar também as sobras dos acabamentos do zíper. Pra dar acabamento aos tecidos, eu fiz um zigue-zague em toda a volta, menos na abertura. Viro pro direito. Agora, eu vou deixar assim. Só no final que eu vou ajeitar direitinho os cantinhos. Agora, eu vou fechar o segundo bolso. Eu tenho que costurar esta parte com esta parte. Enrolo os tecidos dos outros bolsinhos, tirando tudo da área da costura. E vou prendendo com alfinetes. Deixo o acabamento da lateral do zíper pro lado do tecido jeans e alinho as costuras do zíper. Nos dois lados. Vou costurar a parte externa e também o forro, deixando em uma das laterais uns quatro dedos com uma abertura. Ficou assim. Já cortei as pontinhas e passei o zigue-zague. Vim com a sobra de costura na abertura. Viro pro direito. Por enquanto, tá assim. Agora, eu vou fechar o último bolsinho. Esta parte com esta parte. Alinho os tecidos, tirando os outros bolsinhos da área da costura. Vou prendendo, assim como eu fiz com os outros bolsinhos. Vou costurar a parte externa e também o forro, deixando quatro dedos com uma abertura. Ficou assim. Cortei as pontinhas e fiz um zigue-zague. Vim com a sobra de costura na abertura. Viro pro direito. Dou uma boa ajeitada nos cantinhos, empurrando com algum objeto de ponta arredondada. Vou colocar o lado fêmea do botão emantado na frente da bolsa. Fecho a tampa, deixando uma folga, pra conseguir fechar a tampa, mesmo se os bolsinhos estiverem cheios. Aperto o botão macho sobre o primeiro bolsinho e onde marcar, eu vou colocar o botão fêmea. Aproveitando que tem a abertura do forro. Coloquei o botão. E pra proteger o tecido da parte de trás do botão, eu vou colar um pedacinho de jeans sobre o acabamento do botão. Vou fechar as aberturas dos forros. Tá vendo como na lateral fica mais escondidinho? Eu vou costurar a máquina bem na bordinha do tecido. Você pode fechar com pontinhos à mão, se preferir. E eu vou fazer isso também nos outros dois bolsinhos. Ficou assim. Agora sim, eu ajeito bem os cantinhos, acomodando o forro dentro de cada bolsinho. Vou fazer a alça transversal. Pra ter certeza do tamanho da alça, pegue a peça que tá pronta e use uma fita métrica prendendo nas laterais da bolsa. Assim, você consegue ver direitinho a medida que deseja andar a alça. Mais curta ou mais longa. Se você quiser uma alça com regulador, dê uma olhadinha neste vídeo, que vai te guiar como costurar a alça com regulador. Dobre o tecido como viés. Dobre encontrando as pontas no meio e dobro de novo. Em toda a alça. Vou fazer um pês-ponto perto da borda, nos dois lados maiores. Ficou assim. Nas pontas, eu corto os cantinhos pra facilitar o acabamento. Passo um mosquetão pela alça. Dobre a pontinha e dobro de novo, deixando mais ou menos 2 cm. Vou fazer uma costura perto da ponta dobrada. Ficou assim. Além da costura, eu coloquei também dois rebites número 3 duplo, pra dar um charme pra alça. Nas duas pontas. Passo um mosquetão pelas três bases dos bolsinhos. Uma bolsinha charmosa e muito prática com eixos bolsos separados. Nas duas pontas. Conta nos comentários se você já fez uma bolsinha tripla. E se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários. Eu amei, amei, amei esta bolsinha. Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se você gostou da ideia, clique em curtir, não vai esquecer. Ajuda muito o canal. Se quiser ajudar ainda mais, clique em valeu. Obrigada por assistir. Beijocas e até o próximo vídeo.